Vou gravar o meu vídeo aqui para apresentar o meu sistema, que foi feito em Bumble, graças a vocês, da comunidade, uma ajuda essencial do Renato, principalmente no início do projeto. Eu sempre trabalhei com dados, eu era DPA, eu era administrador de bancos de dados. E mais recentemente, digamos, de 10 anos para cá, nem é tão recente assim, veio uma onda muito forte em desenvolvimento web. E eu não era dessa área, conheço superficialmente desenvolvimento web. Mas eu sempre perdi muitas oportunidades, porque eu era muito focado na minha área de banco de dados. E era quase impossível eu conseguir partir para a área de desenvolvimento web sozinho. Por quê? Porque é uma stack muito, uma curva de organizado muito longa. Então, você tem back-end, você tem front-end, você tem design, você tem um monte de coisas. E eu sempre fui focado em banco. E por causa disso, eu sempre perdi muitas oportunidades. Às vezes, eu via oportunidades de negócio, eu olhava para alguma coisa e dizia, poxa, se eu fizesse um sistema para tal coisa, ia ser legal, ia vender bem. Mas aí, eu não tinha braço, não achava gente. Porque daí, você tem que contratar o desenvolvedor back-end, o desenvolvedor front-end. Você tem que gerenciar o projeto. A parte de banco de dados, eu mesmo poderia fazer. Mas todo o restante, eu ficaria dependendo de outras pessoas. E trabalhar com muita gente é complicado. É difícil achar gente boa disponível. É caro. Para dividir alguma coisa, sócio é muito complicado. Quem já teve sócio, sabe como é difícil dar certo. Então, eu sempre perdi muitas oportunidades por isso. E quando eu vi o Bubble, quando eu assisti o vídeo de apresentação do Renato, e vi a facilidade de desenvolver algo web, eu falei, pô, preciso aproveitar isso. E aí, eu entrei na comunidade e comecei a fazer as aulas. Só que eu ainda não tinha nada em mente. Eu não tinha um projeto em mente. A minha preocupação naquele momento, em abril de 2020, foi eu quero aprender o Bubble. Por quê? Porque se eu estudar o Bubble, conhecer bem o Bubble, quando eu tiver uma oportunidade, eu já preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado para começar e terminar rápido, quando eu tiver uma oportunidade para isso. E foi nisso que eu pensei. E deu super certo. Por quê? Comecei em abril, e em junho veio uma oportunidade. E nesse tempinho, de abril a junho, foi mais que suficiente para eu conhecer... Para eu conhecer... Vou repetir a palavra. Conhecer suficiente o Bubble para eu desenvolver uma solução. O nome do meu sistema se chama www.meuml.com Tá bom? Então, esse aqui é o meu sistema. Não é Bubble ainda. Já já eu vou chegar no Bubble. Ele é uma ferramenta para vendedores do Mercado Livre. Então, ele tem ferramentas do tipo... Ele é multi-contas. Então, eu posso concentrar todas as minhas contas do Mercado Livre. Para quem não sabe, né? Os vendedores do Mercado Livre, eles não têm uma conta só. Eles costumam ter uma conta no... Por exemplo, eu tenho uma conta no meu nome, uma conta no nome da minha mãe, e outra conta no meu CNPJ. Então, eu tenho três contas. Isso é super comum. Os vendedores terem várias contas. O meu sistema, ele é multi-contas. Então, eu consigo colocar todas essas contas num lugar só. E aí, eu consigo responder perguntas do Mercado Livre. Eu consigo ver minhas vendas. Eu consigo ver meus anúncios. Editar meus anúncios em massa. E coisas desse tipo. E aí, veio uma oportunidade em junho. Por quê? Existe um marketplace chamado Shopping. Vou até entrar no site aqui. Shopping é um marketplace lá da Ásia. E esse marketplace, ele veio para o Brasil em julho. Quando eu digo veio para o Brasil, ele abriu o cadastro de vendedores brasileiros. Em julho. E aí, veio uma demanda gigante de vendedores do Mercado Livre que queriam se cadastrar na Shopping. E se cadastrar é fácil. O problema é... E os anúncios? Tem vendedores do Mercado Livre que tem mil, cinco mil, duzentos mil anúncios. E esse pessoal, eles querem o quê? Copiar os anúncios do Mercado Livre para a Shopping. E aí, eu pensei. Vou fazer isso em Bubble. E fiz. E aí, nasceu o meu sistema feito em Bubble. Que é esse aqui. É o Melly Shopping. O Melly Shopping, o que ele faz? Ele pega os anúncios do Mercado Livre e gera uma planilha. E essa planilha, eu consigo fazer upload dos anúncios na Shopping. E aí, eu fiz. Então, é isso aqui. Eu faço o login. O login é o Alt 2. Então, ele se conecta direto pela senha do Mercado Livre. Então, eu criei aqui uma landing page. Eu explico aqui como funciona. Coloquei o preço. Coloquei os vídeos explicando o funcionamento. Uma sessão aqui de dúvidas. Gente, bem simples. Eu sou péssimo nessa questão de marketing, de design. Então, eu fiz uma coisa muito simples. E eu sabia que por mais que eu fizesse algo simples, algo feio, eu iria vender. Por quê? Porque existia uma demanda naquele momento. Eu sabia que ia vir essa demanda. E que as outras empresas não iam ter uma rapidez para entregar essa ferramenta. E eu fiz o Melishope em exatos sete dias. Eu comecei isso aqui num sábado à noite. E eu terminei. Coloquei no ar. Coloquei em produção na sexta-feira seguinte. Então, foram exatamente sete dias. Eu trabalhei sábado, domingo, e daí de segunda até sexta. Na sexta eu terminei, coloquei no ar e comecei a vender. Falando aqui em resultados. Milton, você vendeu quanto? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu painel administrativo. Que é... Se o sistema é simples, o meu painel é muito mais simples. Porque os meus usuários não olham. Não é só eu que olho. Quanto eu já vendi? Gente, eu já vendi... Eu fiz 1.086 vendas. Ok? Então, algumas pessoas... Eu não vou falar 1.086 pessoas. Porque tem pessoas que têm várias contas. E aí usam duas, três vezes. Mas foram, digamos, 1.086 contas do Mercado Livre. Que eu já atendi. E o meu faturamento foi esse aqui. Até agora. Porque já tem gente esperando... Tem gente aqui no meu WhatsApp me chamando. Que fez o pagamento e está esperando eu liberar. Então, o meu faturamento até agora foi este. 56 mil reais. Aqui eu tenho por mês. Então, eu comecei... Olha aqui. Eu liberei... Como eu falei para vocês. Em julho. Então, esse set aqui é o mês. É julho de 2020. Então, em julho de 2020 eu vendi 2 mil. Eu botei o sistema do ar, gente. Esperando vender 3 mil. Se eu vendesse 3 mil, o caminho estava bom. Por quê? Porque eu trabalhei uma semana para desenvolver isso aqui. Então, uma semana de trabalho... 3 mil para mim eu já estaria satisfeito. Então, o que aconteceu? Vendi 2 mil aqui. Em agosto eu já vendi... Um pouco mais de 5 mil. Em setembro eu vendi 5 mil de novo. Em outubro eu vendi mais de 10 mil. Novembro, 6 mil. Dezembro, 5 mil. Quinhentos. Janeiro, 5 mil e oitocentos. Fevereiro, 4 mil e quinhentos. Deu uma leve queda. Em março já voltei a vender 6 mil e oitocentos. E agora, abril... Hoje é dia 27 de abril. Até agora eu vendi 3 mil e 650. Já deu uma quedinha. Eu nem esperava estar vendendo isso até hoje, pessoal. Eu fiz uma ferramenta ali pensando que eu iria vender por dois, três meses. E estou vendendo até hoje. E se eu abrir o WhatsApp aqui, vocês vão ver que tem mais gente esperando ali eu liberar. Gente que acabou de pagar e não está contabilizado aqui ainda. Como que eu consegui isso? Não é uma coisa que... Ah, eu tive uma ideia e... Nossa, super fácil. Fui lá, fiz e ganhei fácil. Eu consegui agarrar essa oportunidade porque... Primeiro, eu tinha conhecimento do negócio. O negócio que eu digo é mercado livre. Eu já conhecia esse ramo. Eu já tinha clientes no meu ML. Tá bom? Então, isso juntou com o meu conhecimento em TI. E, principalmente, o conhecimento que eu ganhei em Bubble dois meses antes disso. É aquilo que eu falei. Primeiro, eu aprendi Bubble. Conheci o Bubble pelo Renato. Aprendi o Bubble pelas aulas do Renato. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu estava preparado. Eu já conhecia o Bubble o suficiente para... Opa, apareceu a oportunidade. Fui e fiz o negócio. Fiz o negócio, fiz rápido. Porque já tinha pessoas ali, já tinha vendedores precisando, querendo essa ferramenta. E aí, eu fui e vendi. Valeu, galera. Obrigadão. E aí, eu fui e vendi.